Música Bancos não podem realizar operações sem autorização dos clientes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Mas mesmo assim, uma instituição bancária aplicou o dinheiro de um casal correntista sem comunicação prévia. Quando o assunto é investimento, todo mundo quer saber o que está sendo feito com o dinheiro aplicado, não é mesmo? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode executar serviços ou entregar produtos sem autorização prévia do consumidor. Via de regra tem que ser feita essa comunicação prévia, porém existem casos específicos de contratos a longo prazo, que isso está já previsto no contrato, que não se faz necessário a comunicação para que seja feito um novo lançamento, porém existe uma comunicação prévia, existe contratual. Em Goiás, um casal que costumava fazer aplicações em CDB por considerar mais seguro, recorreu à justiça depois que o banco, do qual eles eram correntistas desde 1996, realizou uma operação com o dinheiro deles sem autorização. O banco teria aplicado 250 mil reais do casal em fundos BIC Ações Index, deixando os clientes sem acesso ao dinheiro e aos rendimentos da operação. Em primeira instância, o juiz considerou a atitude do banco ilícita e condenou a instituição a pagar danos morais e materiais ao casal. O banco recorreu e o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão, por entender que houve incidência do princípio da boa-fé contratual. O casal, então, entrou com recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que o Código de Defesa do Consumidor coloca a solicitação prévia ou autorização como exigência legal para legitimar a prestação de serviço ou aquisição de produto. De acordo com o relator, a previsão do CDC impede que seja aplicado o princípio da boa-fé subjetiva aplicado pelo Tribunal Estadual ao caso. Legenda Adriana Zanotto